Que doideira, o snorkel é muito louco. Galerinha, hoje nós estamos aqui em Arraio do Cabo pra falar sobre esse sistema de respirador, o sistema de snorkel, o tipo dry ou o tipo seco, galera. Então sejam bem-vindos a mais um vídeo, meu nome é Bruno Buarque. E a gente está impressionado com esse novo material, porque a gente trabalha com mergulho aqui em Arraio do Cabo, a gente trabalha das instruções de mergulho livre, de snorkel, de flutuação, e a gente sempre se deparou com o problema do cliente engolir água, ou não ter uma noção da profundidade, da distância que os snorkel tem que estar fora d'água, afundar muito a cabeça, ou estar com um pouquinho de ondulação e mais mexido, e isso sempre dificultou um pouco a galera. A galera sempre saiu com a boca salgada, provando a água de Arraio do Cabo. Mas esse sistema dry, que eu acredito que tenha começado com a máscara full face, porque é igual ao sistema da máscara full face, ele veio pra resolver esse problema e facilitar muito a vida da gente no mergulho, galera. É muito simples, né? Na verdade, a parte inferior, ela é igual ao snorkel de ultimamente, porque antigamente o snorkel, ele era só o bucal. O snorkel aqui, ó, que é o snorkel que não tem válvula, tá? Aqui não tinha válvula nenhuma, e era uma saída só aberta em cima. Só pra vocês verem a diferença. Um canudo. Um canudo, igual o Bruno, do canal da Sena Bruno, usa com a gente até hoje. É utilizado muito pelo burquê faz pesca submarina. Gosta mais daquele tipo de snorkel. Ele, além de ter a válvula inferior, que na hora do sopro facilita, ele tem esse pezinho aqui em cima, ó. Vira ele aqui, ó. Ele tampa, tá vendo? A entrada de água. E por incrível que pareça, vem arco, porque teoricamente era pra tampar tudo, né? Mas você respira com ele boiando normalmente. É isso que é o mais incrível. E pode baixar, você pode mergulhar com ele. A gente fez um mergulho pra testar a máscara panorâmica. Por sinal, a gente tá com a máscara panorâmica, mas não é só ela que tem esse sistema aqui, não. A gente tem aquela outra também que tem caixa da GoPro. Eu esqueci o nome daquele modelo. Ela é da DevMotion também. Tem caixa da GoPro, também esse snorkel, tem essa válvula e o bucal ortodôntico também, tá? Por sinal, tanto a panorâmica quanto esse outro modelo que a gente tem utilizado nos nossos serviços que encaixa a GoPro também, né? A gente não tem usado com o encaixe da GoPro em si. Usamos o João Fernandes aquela vez. Mas a gente tem usado muito nos nossos serviços com nossos clientes, porque ele tem o silicone muito macio. Essa daqui também, mas a outra, eu acho que é mais macio ainda. E os dois modelos, eles são iguais e os da Cresce. Gente, é igual. Até isso aqui, ó. De abrir e fechar aqui. Olha como é que você regula fácil. Regula aí, amor? Sim. Tá, e apertou. Pra apertar, é só você puxar. Pra afrouxar, você aperta aqui e afrouxa. É muito simples utilizar. O snorke também, solta ele ali. Ele tem um solta fácil. Olha isso. É um botão, dois botões de cada lado. Aperta os botões de cada lado, abriu e ele sai. Olha que legal. Muito simples. Coloca. Encaixar, só encaixar, já encaixou. E abriu. Só apertar na lateral. Muito bom, muito bom, muito bom mesmo, galera. Muito prático. Bom, esse snorke ou sistema dry que eu falei, existem outros modelos de máscara da Dive Motiv, que também utilizam esse sistema. Então, você querendo utilizar esse material que é perfeito, tanto a panorâmica quanto o Go Pro, o encaixe Go Pro, fala com a gente, deixa nos comentários que a gente manda pra vocês o link ou nas descrições, se você encontrar nas descrições, já vai ter o link desse material. Vai ter o link do site da loja. Vai ter o contato pessoal do Igor, da Outside Story, pra você tirar todas as suas dúvidas com ele, ele vai mandar pelo correio pra você e rapidinho chega em qualquer lugar do Brasil, tá bom, galera? Tamo junto, espero que tenham gostado da explicação de como funciona esse snorke aí, esse sistema dry, que muita gente tá impressionado com esse snorke que não entra água. Então, tá aí pra vocês, galera. Essa quantidade tão pequena que o sopro, ele nem tira água por cima, ele sai só o restinho por baixo, a pavola de baixo. Porque quando você vira muito, que a tampinha vira pra baixo, aí a tampinha destampa um pouquinho, né? Mas, doideira, não entra água, é muita doideira. Vai lá, sopra de novo e mergulha de novo. Que doideira, o snorke é muito louco. Não, mas você nem sente a água. Não sente. Não, mas você nem sente a água. Que doideira, não sente a água. Não, mas você nem sente a água.